Mas aí o setor no longo prazo, né, eu gosto do setor aéreo, pensando no longo prazo e tal, no curto prazo acho que vai ser muito desafiador, né, por conta da questão da demanda corporativa principalmente. Mas no longo prazo a gente vê que ainda tem muito potencial de crescimento, né, porque os aeroportos regionais, por assim, ainda tem muita região no Brasil que não tem acesso, entendeu, não tem atendido. Então a gente vê em cidades que às vezes o cara pega 5, 6 horas de carro para ir para um aeroporto mais próximo, entendeu? E todo mundo quer viajar, né, hoje em dia essa questão de experiência, né, de lazer, todo mundo está querendo isso. Então a gente vê que tem muito potencial ainda, se a gente comparar, né, pegar ali o voo per capita, a gente vê que o brasileiro ainda viaja muito pouco, né, comparado a outros países do mundo, tipo, ainda tem uma melhora, mas ainda é muito baixo, ou seja, ainda tem muito potencial para o brasileiro. E mesmo países mais adensados, então, que tem maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado, e no caso do Brasil, teoricamente, a gente deveria viajar ainda mais para... Sim, porque ainda mais que o Brasil é gigante, né, então você não vai viajar de ônibus, de carro, né, assim, às vezes não compensa, né. Então, no longo prazo eu tenho essa visão e eu acho que o brasileiro ainda viaja muito pouco, né, comparado a outros países. E também, o que até que a gente está falando da Embraer, né, que foi até uma coisa engraçada que ele falou, essas tecnologias que estão vindo, elas vão trazer ganhos operacionais para as empresas, né. A gente sabe que as aeronaves modernas, elas são mais econômicas, né. Então, tudo isso faz com que as empresas, elas consigam reduzir o seu custo, né. Reduzindo o seu custo, você consegue, às vezes, diminuir o preço da tarifa e estimular a demanda para a demanda aumentar, né. E aí, tem a questão do imposto também, né, e do preço do combustível. O preço do combustível no Brasil é um dos mais caros do mundo, né, por conta da tributação. Aqui também só tem um tipo de combustível, né. Lá fora, agora eu não estou me recordando, é meio que um código, né. Mas lá fora você tem o combustível, que é para altas atitudes, que ele não congela, tipo, em temperaturas muito elevadas, e outro não. Mas, tipo assim, às vezes não é voo, tipo assim, que precisa, entre países, né. Para fazer doméstico, você não sobe muito. Então, você pode pegar esse combustível, que é mais barato. Só que no Brasil não tem isso, só tem um tipo de combustível que é o mais caro, entendeu. Ah, legal. Dá para planejar melhor, né, as companhias. Exatamente, é. Para o planejamento de voo, saber exatamente o que precisa usar. E, cara, cada custo nessas coisas de avião, assim, né. É muito sensível, é, a gente é muito sensível. Exatamente. Mas isso não depende só das companhias, né. Depende do governo, que tem a questão da NIP, né, de aprovar o combustível. O Brasil é sempre atrasando, né. É, normal, né. E é o que eu falei anteriormente, né, o envelhecimento da população, né, em um foco e experiência, vão aumentar a demanda do setor. Por quê? Porque as pessoas vão ficando mais velhas, né, e aí a pessoa não tem, tem uma renda disponível muito grande, né. O filho dela, às vezes, já se formou, já está trabalhando, né, os idosos, assim. Então, o que ela quer fazer? Ela vai viajando. Ela concentra a renda e ela vai aproveitar a vida. Ela vai aproveitar o final da vida dela viajando, né. Então, a gente acha que isso também tem muito potencial para impulsionar a demanda do setor. E o próprio crescimento do e-commerce, né, como a gente comentou. Ou seja, a parte também, a divisão de carga das empresas, elas também vão ser beneficiadas por conta disso. E até teve muitos setores da economia que antes não conheciam esse serviço aéreo de carga, né. A gente vê até a indústria automotiva, a indústria farmacêutica, né. E no Brasil ainda tem a questão do roubo de carga, né, que isso acontece muito e essas cargas são caras, né. Então, muitas empresas agora também estão começando a utilizar a logística aérea, né. Então, isso também acaba beneficiando as empresas, né. E aqui a gente vê exatamente a evolução da tarifa média descontando a inflação. Ou seja, a gente vê que a tarifa média, né, ela vem caindo com o tempo justamente para estimular a demanda. É engraçado que, olha a diferença, né. Tipo assim, a gente viu que lá em 2002, 2003, que era uma coisa restrita. Tipo assim, era 800 reais, né. Então, hoje em dia está no patamar de 400, entendeu. Então, todo esse ganho, né, ele vai para a tarifa e você consegue estimular a demanda pelo serviço, né. Principalmente se o PIB se materializar um crescimento aí para os próximos anos, acho que tende a aumentar ainda mais em termos de turismo, principalmente. Sim, com certeza. E a conclusão, né. Só para resumir tudo isso aqui que eu falei. Então, a incerteza é muito grande, né. Eu acho que, na minha opinião, na nossa opinião aqui da casa, né. O risco retorno, ele é pouco atrativo para o investidor, né. Eu acho que tem, às vezes, muita chance de dar alguma coisa errada, né, para compensar esse retorno. O valuation, né. Não está um valuation atrativo nesse patamar de preço. A gente tem a questão das eleições no ano que vem, né. Que sempre tem um impacto ali no câmbio. A gente nunca sabe se vai ser a esquerda, a direita, né. Então, o câmbio sempre sofre ali e a gente viu ali que... E mais pela volatilidade, no final das contas. Porque aconteceu um cenário em 2002 ali, houve muita pressão no câmbio e pode acontecer. Só que o momento agora das empresas pós-pandemia é de recuperação. Sim, com certeza. Então, o impacto pode ser ainda pior porque elas estão alavancadas, elas estão em momento de recuperação. Então, a pressão de custo, ainda mais com o turismo, que o cara não consegue repassar tanto aquele yield. O que é sensível a pressão. Exatamente. Então, pode ser uma dinâmica que a gente essencialmente não viu. Porque a dinâmica no setor lá atrás era bem diferente do que a gente tem agora. Era bem diferente, com certeza.